Em breve, Evonê Fernandes, em todo o boteco do Brasil, e nos cabaré também Eu larguei a minha família, eu larguei meu palho verde, eu tô rei Eu quis te dar meu sobrenome, mas você passou meu nome pro Serasa Fala safada, me deixa de cara, marquinha de fita toda bronzeada Toda semana era um em cabelo, eu investi o que eu tinha sem medo E na hora de tirar proveito, aí o tombo veio Lume enganou bonito com a sua beleza Por que você fez isso comigo, tigreza? Eu tinha ganhado mais no jogo da roleta Lume enganou bonito com a sua beleza Por que você fez isso comigo, tigreza? Eu tinha ganhado mais no jogo da roleta Aposta em mulher, faz o homem perder a cabeça Eu larguei a minha família, eu larguei meu palho verde, eu tô rei Eu quis te dar meu sobrenome, mas você passou meu nome pro Serasa Fala safada, me deixa de cara, marquinha de fita toda bronzeada Toda semana era um em cabelo, eu investi o que eu tinha sem medo E na hora de tirar proveito, aí o tombo veio Lume enganou bonito com a sua beleza Por que você fez isso comigo, tigreza? Eu tinha ganhado mais no jogo da roleta Lume enganou bonito com a sua beleza Por que você fez isso comigo, tigreza? Eu tinha ganhado mais no jogo da roleta Aposta em mulher, faz o homem perder a cabeça Isso é Rony Fernandes, totalmente apaixonado Pra tocar nos piores botecos do Brasil E nos piores cabaré também